Comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar as causas do rompimento da barragem de mineração mina córrego do feijão da empresa Vale S.A., situada no município de Brumadinho, no estado de Minas Gerais, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, bem como apurar responsabilidades por esse sinistro e avaliar formas de minorar os riscos da ocorrência de novos acidentes. Do PT, PSB, PSOL e Rede, deputados titulares, Áurea Carolina do PSOL, Joênia Wapichana da Rede, Júlio Delgado, PSB, Leonardo Monteiro, PT, Padre João, PT, Patros Ananias, PT, Reginaldo Lopes, PT, Rogério Correia, PT, Wilson da Fetaem, PSB. Suplentes, Edmilson Rodrigues Pissol, João Campos, PSB e Margarida Salomão, do PT. E eu cedo a palavra aos dois deputados de Minas Gerais, deputado, desculpa, Rogério Correia, em seguida, André Janones. Mas a comissão parlamentar de inquérito, nós tínhamos solicitado inicialmente que viesse na forma de uma CPMI, uma comissão mista. Não foi possível, devido a opção do Senado, em fazer uma comissão separada. Mas dos males, o menor. É bom que a gente tenha também uma comissão parlamentar de inquérito aqui na Câmara Federal. Eu estou como titular dela, deputado Janones também, e dentre tantos outros, deputado Portela, que aqui está, fizemos um movimento para que esta CPI passasse a existir. E ela vem num dia importante. Para se ter uma ideia, a Polícia Federal cumpriu hoje mandados em Belo Horizonte e outras três cidades para investigar ainda a tragédia de Brumadinho, que nós já podemos afirmar tranquilamente ser um crime, um crime, mais um, cometido pela Vale. Eu, como fui também relator da comissão parlamentar externa da Assembleia Legislativa, que averigou o crime de Mariano, vejo muita semelhança, infelizmente... Para concluir, deputado. Peço ao senso para concluir. Porque em todas elas houve, no mínimo, negligência, e houve mesmo, por parte dessas mineradoras, a consciência de que aquilo poderia ocorrer. E é isso que transformou, não em acidente, como veio aqui e teve coragem de dizer na nossa cara, e nós desdizemos o presidente da Vale, não como acidente, mas como um crime que deveria e poderia e deveria ter sido evitado. Então, este mandato foi feito hoje. E, além disso, uma grande reportagem também, denunciando terrorismo e direitos violados em Barragem da Vale. Ou seja, as pessoas continuam sofrendo pelo crime cometido. E a Vale, em nada, resolve os problemas evidentes dessa população. Essa CPI terá muito que trabalhar. Eu confesso que estou muito feliz, alegre, emocionado com a instalação dessa CPI, ainda que tardia. Já passou e muito da hora. A CPI da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais já está funcionando. A do Senado também. E a gente ficou aqui patinando. Só agora, depois de muita pressão, é que a CPI é instalada. Infelizmente, a gente sabe que as coisas no país só funcionam assim, com muita pressão. Mas, como eu disse, antes tarde do que nunca. Para impedir novas tragédias, a gente precisa atuar em duas frentes distintas. Uma delas é propor uma nova legislação. Isso já está sendo feito através do trabalho da comissão externa. E até o final desse mês, a gente vai ter uma legislação dura, eficiente, que impeça novas tragédias. A outra parte é punir os culpados, colocar os responsáveis na cadeia. E aí sim, a gente vai partir para impedir mais vítimas, como as de Brumadinho. E que a gente aprenda a não deixar as coisas pelo meio do caminho.